Considere a afirmação se os degraus da escada estão escorregadios ou não choveu. Uma afirmação equivalente à anterior, a afirmação anterior é... Então, pessoal, a equivalência do ou, né? O que a gente tem que fazer na equivalência do ou? Qual é a regrinha? Vamos lá, vamos aplicar a regrinha da equivalência do ou. Primeiro passo, a gente vai trocar o ou pelo centão. Primeiro passo, a gente vai trocar o ou pelo centão. Regrinha de equivalência. Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai trocar o ou pelo centão. E depois, o que você vai fazer? Você vai colocar o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte e depois você vai manter a segunda. Nega a primeira, depois mantém a segunda. Então, negando a primeira parte, os degraus da escada estão escorregadios, vai ficar como? A negação. Os degraus da escada não estão escorregadios. Mantém a segunda parte. Então, a gente vai manter a frase. Não choveu. Fazendo a leitura da equivalência, como ficaria no papel? Se os degraus da escada não estão escorregadios, então não choveu. Olhando as opções, não temos resposta. Aí, bate o pânico. Pô, Marcão, não tem essa estrutura lógica nas opções. Aí, começa a tremedeira. Começa aí o voodoo. Aí, você começa a inventar. Só que você tem que saber o seguinte, pessoal. Repete isso aí na sua casa. Toda condicional tem outra condicional dentro dela. Repete isso aí na sua casa. Toda condicional tem outra condicional dentro dela. Se não tem essa estrutura na resposta, a gente vai em busca da contrapositiva. O que seria a contrapositiva? É a regrinha, a primeira regra de equivalência. Nega tudo e inverte. Então, a nossa frase agora é essa daqui. Se os degraus da escada não estão escorregadios, Então, não choveu. Essa é a nossa frase. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a contrapositiva. O que diz a regrinha da contrapositiva? Nega tudo. Nega tudo. E depois, inverte. Ó. Nega tudo. E depois, inverte. Quem está atrás, fica na frente. E quem está na frente, fica atrás. Nega tudo. Inverte. Então, pessoal, negando e invertendo, eu tenho toque, né? Eu tenho toque com essas setinhas. Vamos lá. Ficou torto, mas dá para entender. Negando e invertendo, como ficaria? Lá atrás, ó. Não choveu. Vai ficar negando. Vai ficar choveu. Não é isso? Se choveu... Se choveu... Então... Os degraus da escada estão escorregadinhos. Nega tudo e inverte. Olhando as opções, com certeza encontramos essa estrutura na letra B de bola.